Se você em visão, pistola, porta no corpo Pouco importa quem incorpora, cola, postura no corpo Fechado, com meia, 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 busta meia Não vai ser reluzente, mas escuta as ideias coerentes Não vai ter pra trocar Porque as ideias destacam Todo mundo é só uma banca Não tem derrota Mas em voto, aí ó Já te derrota, parceiro Até a roda tá na sua cara, mas não suje o gesto Navio negreiro Navio negreiro, hein, mano Até a roda Segura o pé, segura o pé Segura o pé, segura o pé Volta na sua cara, volta na cara Vai voltar na cara Vai voltar na cara Ximezinho Pamping Matou agora na batalha VTR Isso é uma banca quebrando até uns recordes Entende como é que é? Eu te esquivo nessa rima É Navio negreiro, levando os escravos trabalhar todo dia E em vez de qualquer vida, parceiro Eu até travei, mas eu sou um cristalheiro É UBS então que tá quebrando as nossas pernas Só que eu te mato, sua rima é muito merda Entende como é que é a diferença Agora eu te mostro que seu rap é aparência Não quer ser mais que ninguém, não quer ser mais que ninguém Mas se ligou que ninguém é igual ninguém Entende por que eu te explico, entra na tua mente Ninguém é igual ninguém, todo mundo é diferente Cara até um pouco com medo, percebeu até o seu erro Entende como é que é, eu sou seu inimigo Trombando na batalha, já deve tá perdido Entende como é que é, eu te explico de repente Se escudeu, batalha de rima não é jogo de 4x7 Então demorou, aqui cê é nocauteado Até na rima eu atrapalho um pouco mais Enquanto na batalha eu faço improvisado Eu gaguejo e erro porque eu sou um mano mais Entende como é que é e eu não sou um pouco a mais Eu sou suficiente, só que pra você aqui jaz Entende como é que é E é, só que pra você né jaz Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Segura o B.O Mata ele, cê Mata ele, mata ele Manda você tomar no curso Eu não deixava Ó 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 Um de gesto estilo Loney Tunis Aquele monstro do basquete, tá ligado mano? As ideias é aventure mano Ó Corre, olhe no olho É o que é que chega parceiro destaca o olho Ó Ó Chega ele, chega ele Eu quero te merecer mais esse Eu quero te merecer com esse olho Rê Sai daqui teu monstro Sai daqui, você nem viu Tá na sua cara Parceiro, vai pra casa Terceiro! Terceiro! Dona Azuzi! Atenção a Dona Azuzi! Dona Azuzi! Dona Azuzi! É isso meu ouvinte Já esclareceu pra você né Sai daqui, é o seguinte É o Frank Zona Norte 015 Ae, não tem resposta pra você Esse que é o apetite Tem mais Tem mais Atenção Atenção não Deixa aqui você Tá sagaz Não passa o gás Não passa o gás Não passa o gás Só o gás Não tô sagaz Então eu te explico o meu mano Eu sou sagaz Sou com Lilim Também sou do sétimo plano Entendeu? Essa aqui é a fita Demorou então Que eu faça a minha rima Tipo teu é treco Todo mundo grita Esse cara tá alucinótico Deve tá lá na Disney Tem mais É ilesa Hoje cê tá na Disney Com sapatinho de princesa Oooo 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 É esse o seu sonho parça É minha quebrada ai ó Ooooo Ooooo Oooo 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 Não acelera então Cê falou até de criança Mas me magoa ver Elas todas na brisa Do Lança Ooooo Oooo 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 Ooooo Oooo Oooo Valeu valeu FR Rasta parei viu Falar de lance Lá parça Esse que é parada Ooooo Brisa não! Brisa não! Brisa não! Brisa não! Brisa não! Brisa não! Brisa não, cala sua boca, é brisazinha É que cê tá louco de lança, então na sua mente fiz um tui e vendeu o que eu faço, vou te matar do seu otário Isso é muito o retardado que a põe a aviança Valeu quero ver esse público acreditando nessa referência Falar de lança e sei lá o que, essa é minha ausência meu Rap é o estilo a cultura parceiro, é positivo Oh Tá na Vivo Mas e claro Não, não, não é cloves Não é que eu não to mais vivo, também não to falecido Você é aquele comediante lá dos Estados Unidos Entendido como é que é e qual que é Ele é comediante dos Estados Unidos achando que é um rapper Lembrando que quem passar daqui possivelmente tá...